No Egoi, além de landing pages completas, também pode criar um formulário de inscrição e fazer com que apareça dentro do seu site. Para isso, a primeira coisa a fazer é conectar o Egoi ao seu site. É bem simples. Vá ao menu, no canto direito, e entre nas opções da conta. Aí, vá ao nosso Connected Sites. Adicione o seu site e escolha a lista de contatos que ficará associada ao site. O Egoi vai mostrar um código. Este código é o que faz com que o seu site e o Egoi comuniquem um com o outro. Funciona de forma semelhante a, por exemplo, o código do Google Analytics. Portanto, basta ir à gestão do seu site e colocar o código no HTML do rodapé. Grave a modificação no site e está feito. Instantes depois, quando voltar ao Egoi, o Connected Sites deverá mostrar que a conexão ao seu site está em funcionamento. Agora, vamos criar o formulário que queremos colocar no site. É fácil. Vá ao menu, Capturar, também chamado Captar. Em Formulários, clique em Criar. Escolha Formulário Incorporado e selecione a lista de contatos, onde ficarão as pessoas que se inscreverem no formulário. Avance e escolha de que maneira vai criar o seu formulário. Pode criá-lo do zero ou usar um dos nossos modelos. Para este nosso exemplo, vamos fazer um formulário de inscrição com este modelo, que já tem tudo o que precisamos. Verá então a página das opções do formulário. Elas já estão configuradas para a maioria dos casos. Por isso, avançamos para o passo seguinte. Agora pode editar o conteúdo do formulário. É tão simples. Troque as imagens do nosso modelo pelas suas, altere os textos, mude as cores e adicione os campos que quiser. Pode modificar tudo e também adicionar elementos novos. É como brincar com peças Lego. Quando tudo estiver perfeito, avance para o comportamento do formulário. Aqui, tudo já foi configurado para as situações mais comuns, mas pode personalizar o que quiser, incluindo os e-mails de confirmação e os textos que as pessoas vão ver quando se inscreverem. Também pode adicionar tags às pessoas inscritas, para que fiquem logo segmentadas na sua lista de contatos. Depois será super fácil enviar comunicações só para elas. Por último, no passo resumo, o Egoi mostra tudo o que foi configurado nos passos anteriores. Reveja cada ponto com atenção e confirme no final. A parte mais importante é escolher o site onde vai ser incorporado o formulário. Nesse momento, o Egoi vai mostrar um código especial. Copie o código e cole no sítio exato do HTML da página do seu site, onde quer ver o formulário. Depois de colocar o código na página, grave a modificação. Recarregue a página, após alguns instantes. E aí está o formulário, pronto para inscrever contatos.